Um, dois, três e já! Brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, curta a cada instante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Um, dois, três e já! Vem brincar de pula, pula, com a nossa turma, pula, 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 vem pra nossa turma, pula, 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 com Jesus é mais legal, pula, 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 vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma.